Pessoal, fazer esse fuxico é facinho demais da conta. A gente vai precisar de dois retalhinhos de oito centímetros por quatro. Eu fiz um molde aqui na cartolina que fica mais fácil. Está vendo? Faz o molde e corta um tanto de retalhinho de oito por quatro centímetros. A gente junta aqui direito com direito do tecido. Quem tem máquina, passa a costura máquina. Quem não tem, vamos costurar aqui a mão que dá certinho do mesmo jeito. Eu aprendi esse fuxico lá no canal Aventuras de Artesanatos. Achei muito legal e vim ensinar aqui para vocês. É só dar pontinhos à mão, gente. Nem tem que ser perfeitinho porque não vai aparecer, não se preocupem. Quem tem máquina, dá para fazer mais rápido porque põe na máquina e costura aquele tanto de uma vez, mas quem não tem, vai fazendo pontinhos à mão. Até as bonecas grandes. Eu tenho muitas alunas que fazem a mão direitação que dirá um fuxico desse. Sabe o que é legal também? Porque quem não tem tecido, com qualquer retalhinho, vai conseguir fazer esse fuxico. É retalhinho que parece que não dá para aproveitar para mais nada e vai dar para fazer os fuxicos. Arrematei aqui e agora vamos começar a fuxicar. Vai ficar assim. O que a gente faz agora? Junta aqui. Olha aqui o meio, gente, certinho. Se vocês cortarem certinho, vai encaixar tudo direitinho. Agora junta aqui as pontas, dei um nozinho aqui na ponta, que aí fica garantida na ponta da linha. Agora é só fazer aqui pontinho para baixo, pontinho para cima. cima. É igual eu faço fuxico mesmo. Para baixo, para cima, até o fim. Alinhavei tudo, aí a gente aperta aqui, vamos dar um arremate aqui e está quase pronto. Dá para vocês fazerem fuxico demais. Um dia que vocês tiraram para fazer fuxico é muita coisa. Ficou assim, dobra aqui, junta agora as duas partes e é só dar pontinhos atrás aqui, pequenininho demais também, rapidinho vocês vão costurar isso aqui. Vai emendar essas duas pontas. rapidinho. Arrematou. Para eu cortar aqui e não ficar aparecendo a linha, eu vou dar um pontinho aqui para dentro. Vou trazer essa linha cá para dentro para cortar e não ficar pontinho nenhuma lá para fora. aqui. Olha que lindo que fica. Legal, não é? Vocês podem colar aqui no meio o que vocês quiserem. Um lacinho pronto, um botão, olha como é que fica lindo, florzinha de tecido, o que vocês quiserem. Uma pérola, olha, pode costurar essa pérola aqui, pode colar uma meia pérola aqui no meio, o que vocês quiserem. Eu estou apaixonada com essas flores aqui, então vou colar essa flor aqui. Olha que lindo. rápido e rapidinho. Olha que tanto de fuxico que eu fiz aqui, cada um mais lindo que o outro. Olha isso aqui com a borboletinha. Dá para a gente usar isso aqui em um tanto de artesanato, mas vou fazer para vocês aqui agora um chaveirinho. Olha que rapidinho, cortei uma fitinha aqui de 21 cm. Quem não tiver argolinha, não tem problema, coloca só a fitinha também e vocês vão pensando em outras coisas que dá para vocês fazerem. Vão achar dois fuxicos igual aqui. Vou ajeitar aqui, vou bem agarradinho aqui na ponta para fazer essa argola. Quem não tiver argola, não tem problema não, põe só a fitinha que dá certo também. Na hora que eu acabar de fazer aqui esse chaveiro, eu vou mostrar para vocês alguns artesanatos que tem aqui no canal que dá para vocês fazerem usando esses fuxicos. Se você só tinha uns retalhinhos de nada na sua casa, agora você já viu que até quando você está limpo, miudinho, miudinho, dá para fazer alguma coisa. Manda esse vídeo aqui, compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que está precisando ganhar din-din. Ou então, com aquela amiga que não está precisando ganhar din-din, mas está precisando de fazer uma coisa para alegrar o dia, para doar para as pessoas. A gente pode presentear. Tem muitas pessoas que fazem para doação, doam os artesanatos para quem precisa, de asilo, de creche. Isso aqui é um presentinho que se a gente der um mimo no Natal. Olha só, é um mimo e não custou quase nada, não custou nada, porque até aqui vocês podem fazer alguma coisa que não seja florzinha. Olha, gente, um chaveirinho. Olha que coisa mais linda com retalhinhos que ia para o lixo. Isso aqui é só uma ideia para vocês. Eu já ensinei esse porta-pano de vídeo-prato aqui no canal. Em vez de vocês colocarem essas flores, olha só, se colocar essa flor aqui, esse fuxico, olha que mais lindo que vai ficar, está vendo? Dá para fazer muita coisa. Esse peso de porta aqui eu fiz com girassol, mas imagina se vocês colocarem aqui, olha, um tanto desses fuxicos. Gente, aí é perna de calça jeans com retalhinhos de tecido que virou fuxico. Olha, olha que lindo, gente! Dá para ganhar dinheiro gastando quase nada. Esse outro aqui, peso de porta, que eu fiz com caixa de leite. Coloquei essas flores, mas vocês podem encher aqui com esses fuxicos que vai ficar lindo também. Aqui é fuxico de florzinha, florzinha de fuxico. Ao invés de fazer as florzinhas, pode colocar aqui esse tanto de fuxiquinho também. Pode ser de uma cor, assim, de duas cores, tudo igualzinho. Pode ser cada um de uma cor, olha que lindo que vai ficar. Então, ouse a imaginação e vão ganhar din-din, hein? E aqui aqui no canal tem mais um tanto de artesanato assim que vocês podem trocar. Em vez de colocar essa flor aqui, coloca essa, vai mudando e dá para ganhar dinheiro com retalhinhos de tecido.